Sem me envolver e sem medo de quase nada Só de tirarem toda minha fé, né? Que todo mal não mude minha linha Nem consoma minha vida Já entenderam que essa temporada é pânico A diferença é que vocês só seguem planos E já eu vou cair, mas vou cair atirando Já consegui na cara do otário Vai correr seu peso Do meio ao sete é quem domina e abastece